No Rio de Janeiro, 11 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, 1º de fevereiro de 2019. E hoje é o dia do publicitário. E neste mesmo dia, em 1952, há 67 anos, era inaugurado o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. E estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. Ministério Público do Rio de Janeiro pede suspensão de nova taxa do DETRAN. Pro Lagos pode ser multado em até 3 milhões de reais por poluição de praias em Arraial do Cabo. Bancos vão poder sacar valores do INSS pagos a pessoas falecidas. A Agência Nacional de Mineração vai pedir informações sobre medidas para seguranças de barragens. Governo britânico afirma que está determinado a deixar a União Europeia em março. Presidente do México quer copiar estado de bem-estar da Espanha. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro protocolou nesta quinta-feira duas manifestações pedindo que a ciclovia Tim Maia, na Avenida Niemeyer, em São Conrado, na zona sul do Rio, permaneça interditada ao público. Segundo o MP, a ciclovia não é segura para os usuários. Para a Prefeitura do Rio, a ciclovia tem sim condições de ser reaberta ao público. Em abril de 2016, pouco mais de três meses após a inauguração, a ciclovia desabou. A via para ciclistas conta com quase quatro quilômetros e liga os bairros Leblon e São Conrado. Uma das manifestações diz que o laudo apresentado à Justiça pedindo a liberação da via é incompleto, visto que não atende a todos os itens de segurança. O programa Lixo Zero fechou o ano de 2018 com saldo de 2.900 multas para pessoas flagradas urinando em vias públicas. Das quase 3 mil multas aplicadas, apenas 582 foram pagas. A época do Carnaval é o período mais crítico. No ano passado, de sexta-feira de Carnaval até a quarta-feira de Cinzas, 758 pessoas foram multadas por esse delito. De acordo com a Conlub, 2.318 pessoas ainda não pagaram as multas recebidas no ano passado, que equivale a 79,9% de inadimplência. Vale lembrar que, caso o infrator não pague a multa, ele pode ter o nome negativado no Serasa. Esse ano, a equipe de fiscalização atuando nas ruas vai manter o mesmo efetivo do ano passado, com 125 fiscais em toda a cidade. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu à Justiça a suspensão da taxa de licenciamento no valor de R$ 144,68 e vai ser cobrada pelo DETRAN a partir de segunda-feira. Esse imposto já tinha sido reduzido no início da semana, com exclusão da taxa referente à documentação. O pedido de suspensão da taxa foi feito à 16ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio. Na solicitação, o promotor Carlos Andrezano Moreira alega que a obrigatoriedade do tributo é inexistente, levando em conta o histórico de cobrança de anos anteriores, quando veículos novos ficavam livres do pagamento. O Tribunal de Justiça informou que a petição do MP foi juntada ao processo. E a concessionária Pro Lagos pode ser multada em até R$ 3 milhões pela poluição das praias, em Arraial do Cabo, na região dos Lagos. A punição foi determinada pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio e pode ser aplicada caso fique comprovado que houve má prestação de serviço por parte da companhia. E segundo a Agência Reguladora, a Pro Lagos tem até o dia 6 de fevereiro para encaminhar um relatório com explicações técnicas sobre as medidas tomadas para conter o vazamento de esgoto causado pelo rompimento de uma tubulação que deixou as águas das praias de Arraial do Cabo contaminadas. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Com o objetivo de homenagear e preservar a memória de grandes nomes da música popular brasileira, o projeto Grandes Músicos para Pequenos faz a edição de férias pelo segundo ano consecutivo na Cidade das Artes. Desta vez, as férias musicais dos Grandes Músicos para Pequenos traz o espetáculo Bituca, Milton Nascimento para Crianças, nos dias 2 e 3 de fevereiro às 4 da tarde. O ingresso custa 40 reais. O espetáculo acontece na Grande Sala da Cidade das Artes. O endereço é a Avenida das Américas, número 5300, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A Casa Roberto Marinho recebe a exposição Oito Décadas de Abstração Informal. A montagem é uma parceria com o Museu de Arte Moderna de São Paulo. A coletiva reúne quase 80 obras produzidas entre o fim dos anos 1940 e 2012 por 38 artistas ligados ao estilo abstrato. São expostos trabalhos de representantes do movimento, como, por exemplo, Maria Martins, Iberê Camargo, Maria Bonomi, Leda Catunda, Ernesto Neto e Luiz Áquila. A mostra funciona de terça a domingo, do meio-dia às 6 da tarde até o dia 9 de junho. Às quartas-feiras, a entrada é gratuita. O endereço é Rua Cosme Velho, número 1105, na zona sul da cidade. A Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira oferece de graça às crianças uma colônia de férias. As atividades ocorrem de terça a sexta-feira, das 3 às 5 da tarde até o dia 8 de fevereiro, no Parque Municipal Ari Barboso, ali na Penha Circular. A programação recreativa tem brincadeiras e jogos educativos no projeto Recicloteca toda terça-feira. Às quartas, as crianças podem participar da oficina de plantio de mudas de árvores. Nas quintas, oficina de circo. E por fim, às sextas-feiras, as crianças participam de uma oficina de improviso e rap. Para outras informações e inscrições, as pessoas podem ligar para o número 3486-7643, depois de uma da tarde. O endereço do Parque Ari Barboso é a Avenida Brás de Pina, na zona norte do Rio. Está em cartaz, no Castelinho do Flamengo, a peça Chá Comico. A montagem conta a história de duas senhoras que se encontraram para tomar chá. Elas conversam sobre família, sonhos, desilusões e problemas de saúde, enquanto planejam uma apresentação artística. A peça acontece toda segunda e terça-feira, às 5 da tarde. O ingresso custa R$ 30,00 e o espetáculo vai até o dia 4 deste mês. O Castelinho do Flamengo fica na Praia do Flamengo, número 158, na zona sul da cidade. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu claro. A umidade relativa no ar é de 88%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. E agora, na Ilha do Governador, 34 graus. O Supremo Tribunal Federal retorna aos trabalhos nesta sexta, após um período de 40 dias de recesso. A solenidade de reabertura dos trabalhos acontece neste momento e conta com as autoridades dos poderes legislativo e executivo. Entre eles, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e o ministro da Justiça, Sérgio Muro. Neste ano, o STF pretende retomar o julgamento de casos polêmicos. Foram voltados para as sessões do primeiro semestre os processos que tratam da prisão, após o fim dos recursos em segunda instância da Justiça. A sessão desta sexta-feira não tem pauta de julgamentos e será dedicada somente à cerimônia. E uma medida para facilitar a concorrência no setor de cartões de crédito foi adiada em três meses. O Conselho Monetário Nacional mudou para 8 de abril o início da vigência da norma que reduz a trava bancária para lojistas. A norma entraria em vigor nesta quinta-feira. E segundo o Banco Central, o adiamento foi necessário porque as instituições financeiras e as credenciadoras das máquinas de cartão tiveram dificuldades para adaptar os sistemas que permitiriam aos comerciantes escolher livremente o banco com o qual antecipam os recebíveis do cartão de crédito. A circular do Banco Central que regulamenta o assunto também foi adiada para o início do próximo trimestre. Ainda sobre Conselho Monetário Nacional, o Instituto aprovou uma medida onde os bancos vão poder sacar das contas correntes de pessoas falecidas créditos irregulares do Instituto Nacional do Seguro Social para restituir os valores ao governo. E o Conselho sancionou a resolução que regulamenta a medida conhecida como MP das Fraudes, que permite o acesso às contas correntes de beneficiários que morreram. De acordo com o Ministério da Economia, a medida foi necessária para invalidar dispositivos anteriores que restringiam a movimentação da conta correntista ou a pessoas autorizadas por ele. Se não houver valor suficiente a ser sacado na conta do falecido, o banco vai comunicar às autoridades sem ser responsabilizado pela falta de dinheiro. E a Agência Nacional de Mineração vai notificar as empresas com barragens de rejeitos de mineração para que informem em três dias corridos se houve quais foram as providências adotadas quanto à segurança das barragens em razão do risco e do dano potencial associado. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e entra em vigor nesta sexta-feira. As empresas que não tiverem adotado nenhuma providência devem esclarecer um motivo, sob pena de responsabilização. Em nota, o Ministério de Minas e Energia disse que, além disso, os empreendedores devem explicitar alguma ação urgente que tenham adotado ou que venham a adotar, ou mesmo que deva ser adotada pelo Poder Público, para imediatas providências, seja quanto à prevenção, controle, mitigação e evitação de risco e também de dano potencial associado. No Rio de Janeiro, 11 horas e 36 minutos. Ciência e Tecnologia Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia? Olá, bom dia, Vânia. A Copa Libertadores de 2019 vai contar agora com alguns jogos sendo transmitidos via Facebook. Os clubes vão poder mostrar as partidas diretas de suas páginas. Todas as quintas-feiras à noite, as equipes esportivas vão ter a permissão de reproduzir as competições. As imagens serão mostradas conforme as televisões de canal aberto, como a Rede Globo e canal fechado Esporte TV e Fox Sports. Já uma loja chinesa lançou uma mochila com tecnologia anti-roubo custando metade do preço e ainda tem uma entrada USB e pode ser usada para acoplar em algum carregador portátil de celular. A bolsa conta também com um espaço capaz de transportar um notebook de até 15 polegadas e conta com divisões adicionais para guardar outros itens. E a novidade não para por aí. Feita com material resistente contra a água, o acessório vem com um cadeado que permite trancar os zíperes para evitar justamente os roubos. Pesquisas de mercado referentes às vendas globais de smartphones mostram que o setor obteve a pior retração em 2018. As perspectivas também não são das melhores para este ano. Os dados de celulares vendidos em todo o mundo diminuíram em 4,1 pontos percentuais ano passado, a um total de 1,4 bilhão de unidades. O mercado chinês, por exemplo, foi especialmente afetado com uma queda de 10% segundo a investigação da IDC. Já uma análise feita sobre o crescimento das principais fabricantes de telefones móveis indica que houve uma boa elevação e respondem por 69% das vendas mundiais, ante a 63 pontos percentuais um ano atrás. Já pesquisadores norte-americanos trabalham para transformar os sinais de internet sem fio em eletricidade. Por meio desse recurso, vai se tornar possível carregar um dispositivo. Os primeiros testes já foram feitos e foi comprovado que uma rede Wi-Fi convencional pode fazer um semicondutor produzir energia quando exposto à conexão. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. O dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,6678 para compra e R$ 13,6690 para venda. Euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,2050 para compra e R$ 4,2078 para venda. Valor do salário mínimo R$ 998 e a inflação de dezembro medida pelo IGPM. Índice geral de preços do mercado foi de menos 1,08%. E a Bovespa opera em alta de 0,29%. O Líbano formou nesta quinta-feira um novo governo, comandado pelo primeiro-ministro em fim de mandato, Saad Arid. O anúncio foi feito após mais de oito meses de negociações em meio a divisões políticas e temores de uma crise econômica aguda. O novo gabinete tem 30 ministros, entre eles quatro mulheres, e conta com a representação dos principais partidos do país. Os ministérios do interior e de energia ficaram nas mãos de mulheres pela primeira vez na história do país. E essa foi a promessa durante uma conferência internacional de ajuda ao Líbano, organizada em abril pela França e durante a qual a comunidade internacional se comprometeu a desembolsar milhares de dólares em empréstimos e doações. E o primeiro-ministro de Israel e também titular das Relações Exteriores, Benjamin Netanyahu, vai impulsionar uma agenda internacional antes das eleições gerais, de 9 de abril, com viagens para os Estados Unidos, Marrocos, Índia e possivelmente Bahrein. A informação foi divulgada nesta quinta-feira por veículos de imprensa locais. Além dessas visitas oficiais, Netanyahu recebe em Israel, antes do pleito, o novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, cuja aposta acompanhou no começo de janeiro e com o qual espera-se que haja uma aproximação bilateral. Após pronunciar seu primeiro discurso eleitoral nesta semana, várias pesquisas davam ao Partido da Resiliência de Israel um prognóstico de mais de 20 cadeiras em um parlamento de 120, o que lhe transformaria na segunda força mais votada entre 8 e 10 cadeiras. O governo do Reino Unido afirmou nesta quinta-feira que continua determinado para deixar a União Europeia no próximo dia 29 de março, a data prevista para o Brexit. O porta-voz oficial da primeira-ministra do país, Tereza May, ressaltou que a posição do governo não mudou, apesar de o ministro de Relações Exteriores, Jerry Hunt, ter sugerido mais cedo que o Brexit pode não ocorrer na data inicialmente estabelecida. Apesar das declarações do ministro, o porta-voz de May reiterou pouco depois que o compromisso da primeira-ministra é conseguir concretizar a saída oficial do bloco até a data estabelecida. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou diante do chefe do governo da Espanha, Pedro Sánchez, que quer levar para o seu país um estado de bem-estar similar ao espanhol. López Obrador declarou que o estado de bem-estar significou um grande avanço na democracia na Espanha e a contribuição mais transcendente na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O presidente mexicano explicou que seu governo, que tomou posse em dezembro, procura aplicar o mesmo que a Espanha aplicou durante muito tempo, para melhorar as condições de vida e de trabalho do nosso povo. No Rio de Janeiro, 11 horas e 43 minutos. Giro de Repórteres Brasil tem apenas 35 fiscais de barragem de mineração em todo o território. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. O Brasil tem apenas 35 fiscais capacitados para atuar nas 790 barragens de rejeitos de minérios semelhante às do Córrego do Feijão, em Brumadinho, e à do Fundão, em Mariana, em todo o país. A informação foi confirmada pela Agência Nacional de Mineração. De acordo com o professor de Engenharia de Minas da UFMG, Evandro Moraes da Gama, esse número não é suficiente para garantir a segurança de todas as barragens do país. Esse número não é suficiente para fazer a inspeção em barragem. Inspeção em barragem deve ser feita por profissionais qualificados com o mínimo de especialização, mestrado ou doutoramento em geotecnia. Esse número é insuficiente. É uma comissão de engenheiros, hidrogeólogos, hidrólogos e geotécnicos. Essas três profissões devem compor uma comissão de inspeção de barragem. Nesta quinta-feira, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, recebeu as pessoas que integram o movimento dos atingidos por barragens, representando os mortos, os desaparecidos e seus familiares, e os atingidos por este grave acidente. Segundo ela, é muito difícil não se emocionar diante dos relatos e é preciso que se indenize e se adote medidas emergenciais. As empresas que exploram esta atividade econômica precisam assumir de forma muito séria um compromisso de zelar diariamente pela igidez de cada uma das barragens para que elas não se rompam. E é também preciso cuidar de questões emergenciais. As pessoas estão sem casa, muitas sem condição de pagar o novo aluguel. Começa a faltar comida. Aquele que comete uma infração, ele tem o dever de reparar o dano. Raquel Dodd disse ainda que as instituições brasileiras precisam trabalhar com o intuito de dar resoluções céleres, lembrando que a sociedade civil e suas organizações precisam ser ouvidas para que as necessidades das vítimas sejam atendidas. Reportagem Cíntia Moreira. Parlamento da União Europeia reconhece Guaidó como presidente interino da Venezuela. E mais informações você vai ter com o repórter Paulo Henrique Gomes. A União Europeia reconheceu nesta quinta-feira Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. A decisão do órgão legislativo do bloco recebeu 439 votos favoráveis, 104 contrários e 88 abstenções. Na noite desta quarta-feira, a União Europeia fez um apelo para que sejam organizadas eleições livres e credíveis na Venezuela. Guaidó, que é presidente do Congresso venezuelano, se autodeclarou presidente interino do país durante uma manifestação em Caracas, em 23 de janeiro. O objetivo de sua iniciativa, segundo ele, é formar um governo de transição para organizar eleições livres no país, que enfrentam a grave crise política e econômica. Após o líder da oposição se declarar presidente interino, o secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu um diálogo na Venezuela, para evitar um desastre no país. Segundo ele, o que preocupa é o sofrimento do povo da Venezuela. Vários países já reconheceram Guaidó como presidente venezuelano, entre eles o Brasil e os Estados Unidos. Nicolás Maduro alega que é alvo de um golpe e afirmou que não vai se render, mas estaria disposto a conversar com a oposição e mostrou-se favorável à organização de eleições legislativas antecipadas para superar a crise. No entanto, ele resiste à ideia de uma nova eleição presidencial. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Justiça do Trabalho bloqueia mais 800 milhões de reais da Vale. E a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. Mais 800 milhões de reais foram bloqueados nas contas da Vale para assegurar pagamentos e indenizações trabalhistas. Com isso, o Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais já conseguiu assegurar um total de 1 bilhão e 600 milhões de reais, que vão dar efetividade a resultados de ações e acordos extrajudiciais. De acordo com o professor de Direito da UDF, Ricardo José Macedo de Brito Pereira, esses valores servirão para garantir a reparação dos danos às pessoas atingidas. As notícias relacionadas ao bloqueio de valores, tanto na Justiça Comum como na Justiça do Trabalho, não têm por objetivo o pagamento imediato da quantia, e sim assegurar que quando haja a condenação em relação às vítimas da tragédia ocorrida em Minas Gerais, que tenham valores suficientes para fazer esse pagamento. Segundo o órgão, também foram impostas à mineradora obrigações como arcar com custos de sepultamento e a manutenção de pagamentos de salários a trabalhadores vivos e familiares de mortos e desaparecidos, além da entrega de documentos considerados fundamentais para a instrução do inquérito e apuração das condições de segurança na mina. Nesta quinta-feira, a mineradora deu início ao cadastro de pessoas que têm parentes mortos ou desaparecidos. De acordo com a empresa, serão doados às famílias R$ 100 mil por pessoa desaparecida ou morta, sendo que apenas um representante por família poderá se registrar para receber o valor. Vão ser priorizados inicialmente os responsáveis legais por filhos menores de idade, seguido de cônjuges ou companheiros em regime de união estável, descendentes e, por último, ascendentes. A Vale informou que no ato do registro vai ser preciso apresentar a documentação que comprove o vínculo familiar e dados pessoais originais e atualizados, como nome completo, RG, CPF, data de nascimento, endereço completo, e-mail, telefone e dados bancários. Reportagem Cíntia Moreira. Taxa de desemprego fecha 11,6% no último trimestre de 2018. Mais detalhes com o repórter Rafael Costa. A taxa de desemprego no Brasil atingiu 11,6% no trimestre encerrado em dezembro de 2018. A estimativa foi publicada nesta quinta-feira na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo IBGE. O resultado aponta uma queda de 0,3 pontos percentuais em comparação com o trimestre de julho a setembro do ano passado, quando fechou em 11,9%. No comparativo com o mesmo trimestre de 2017, a análise é de estabilidade, pois na época o resultado foi de 11,8%. Já a taxa média de desemprego caiu 0,4 pontos percentuais. Dos 12,7% registrados em 2017, caiu para 12,3% no ano passado. Com relação à população desocupada, o índice do trimestre encerrado em dezembro fechou com 12,2% da população, uma queda de 2,4% abaixo do trimestre de julho a setembro de 2018. A queda representa menos 297 mil pessoas nesta condição. Já as pessoas ocupadas, ou seja, com empregos, subiu 0,4% no trimestre encerrado em dezembro. Com o crescimento, são 93 milhões de pessoas com empregos. Quando comparado com o mesmo período de 2017, o crescimento é de 1% na população com ocupação. Segundo a PNAD, a renda média real do trabalhador foi de R$ 2.254,00 no trimestre fechado em dezembro, 0,6% acima do mesmo período de 2017. Reportagem Rafael Costa Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçales. O Botafogo perde e está eliminado da Taça Guanabara. E vocês dois vão contar tudo pra gente agora. Exatamente, Claudio Soares. Bom dia pra você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Miros Mar. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa, né? Botafogo conseguiu ser eliminado com uma rodada de antecedência, né, Adriano? Verdade. Conseguiu também irritar e muito os seus torcedores, principalmente aqueles que compareceram ao estádio Newton Santos. Viu o time do Botafogo completamente inoperante na primeira etapa, com sérias dificuldades de organizar uma jogada. A equipe do Resente teve chances também no contra-ataque. Aí no segundo tempo, o técnico Zé Ricardo fez algumas alterações, tirou o Alan Santos, que foi péssima a partida dele. Mais uma vez. E o Botafogo estava nítido o desespero nos jogadores pra tentar fazer logo o gol. Acabou que o Maxwell fez o gol da vitória do Resente, vencendo por 1 a 0 e tirando qualquer chance do Botafogo de avançar para a fase final da Taça Guanabara. Qual o peso dessa derrota, Miros, pra desempenho do Botafogo pro restante da temporada? Será que o cargo do técnico Zé Ricardo está já no balanço, podemos dizer assim? Confesso que pensei que ele seria demitido ou perderia demissão ontem, né? Porque fez umas reações ao longo do jogo, né? Quando estavam focando nele a transmissão, que... As mesmas que quando ele perdeu com o Vasco, né? Aquela parte pro Botafogo no Brasileirão e acabou depois pedindo a demissão. Mas e se tem ainda Sul-Americano e Copa do Brasil? Se isso acontecer de uma demissão do Zé Ricardo, seria muito em cima. Então o Botafogo tá pensando nisso também, né? Mas tá ameaçado, tá. O lado bom de toda essa história é que o Botafogo, depois da partida de domingo contra o Boa Vista, vai ter alguns dias pra se preparar, readequar, corrigir os erros. Nem tanto, porque quarta-feira já teve o jogo com o Defensa e Justiça na Sul-Americana. Mas não é que ele vai dar no final de semana, né? Isso já é um bom avanço. Mas o jogo é no Rio de Janeiro com o Defensa e Justiça, o time não ganhou ainda no ano e o time argentino é vice-líder do campeonato lá no território dele na Argentina. Tá atrás apenas do Racing. Então é bem complicado o jogo pro Botafogo, que tá muito ruim na parte física. Podemos dizer que a prioridade do Botafogo nesse primeiro semestre é a Copa do Brasil, que depois desse jogo contra o Defensa e Justiça, terá o confronto com a equipe do Campinense. Jogo único na Paraíba. Botafogo conseguiu ser eliminado em 2018 num jogo único com o time da Aparecidência lá em Goiás. Então o Botafogo tem que ficar de olho, porque isso fez um peso absurdo na parte financeira do Botafogo. Pois bem, vamos então fechar a rodada do Campeonato Carioca. A quarta rodada tivemos, além da vitória do Resende sobre o Botafogo, acompanhamos a vitória do Bangu sobre a Cabo Frente pelo placar de 1x0. Esse resultado praticamente embola o Grupo C, porque hoje... Bangu precisa da vitória. Se Bangu ganhar, já se classifica para a Taça Guanabara semifinal. Isso, ó. O Flamengo hoje lidera com 10 pontos. O Bangu é o segundo com 7, tem o Boa Vista com 6, o Resende com 5 e a Cabo Frente com 4. Na última rodada vamos ter o Maracanã, Flamengo e Cabo Frente se enfrentando. Em Bacaxá vai ter Boa Vista e Botafogo, como já abordamos aqui. E Resende e Bangu se enfrentam no estádio do Tudo Trabalhador. Você esperaria falar de Boa Vista e Botafogo com Boa Vista, Guigão, pela Vague e Botafogo já fora? Olha, não dá para dizer que eu não esperava, porque a Taça Guanabara, do jeito que é hoje, é tiro curto. Então, se um clube grande acabar bobeando em uma partida, ele compromete todas as outras quatro. É, mas não dá para aceitar o Botafogo em 11º lugar com apenas 1 ponto e lanterna do seu grupo. Isso é um absurdo. Não, o resultado não ajuda. Os resultados não ajudam. A torcida tem todo o direito de cobrar, mas ainda assim eu acho muito prematura. Há alguma chance do Zé Ricardo pedir demissão ou a diretoria alvinegra pedir demissão. Mas nem é isso que está irritando a torcida. A torcida surgiu ontem o Márcio Padilha, que é o vice de comunicação do Botafogo, botando a culpa nos torcedores para o time estar na situação que está. Isso não pode acontecer jamais. Acho que essa é a regra fundamental, não culpar aquele que alimenta o futebol, que é a torcida, são os seus torcedores. São os principais clientes do Botafogo, são os torcedores do time, e ele botando a culpa nos torcedores. Isso aí é um absurdo. Verdade. Saindo desse turbilhão de emoções que o Botafogo está vivendo... Apenas era janeiro, até ontem, já está em fevereiro. Saindo desse turbilhão de emoções do Botafogo, vamos falar sobre o Fluminense, que tem motivos de sóbrio para comemorar que, enfim, a diretoria anunciou a contratação do Paulo Henrique Ganso por cinco temporadas. Só de lembrar que a gente está... Isso eu fiquei surpreso. É verdade. Só de lembrar que no início do mês, a gente estava falando de uma possibilidade de empréstimo. Por um ano. Por uma temporada. Ele conseguiu a rescisão com o Sevilla, da Espanha, no qual ele fez uma atuação para esquecer. A passagem do Paulo Henrique Ganso na Europa... E se queimou muito na Europa. Sim, ele acabou, podemos dizer assim. Deu um... Retardou. Não acho que nem acabou. Ele fechou o mercado dele lá. Fechou. Pela idade de tudo, agora é brilhar no Fluminense e depois tentar ir para o Oriente Médio, para uma China. Eu acredito que o Fluminense, do jeito que está hoje, e o Paulo Henrique Ganso conseguindo encaixar, o Fluminense vai dar muita liga e muito trabalho aos times que estão no patamar elevado de investimentos, caso do Flamengo, do Palmeiras, também do Corinthians... Pode dar trabalho, mas o Fluminense, se eu acho que vai focar em campeonatos mata-mata, que não tem essa coisa do elenco tão forte como na Liga do Brasileirão, que ali é pontos corridos. E o Fluminense, se pode dar certo, porque o Fernandinho gosta de trocas de passes e tudo, e como o Ganso tem essa qualidade, pode dar muito certo. Porém, em contra-ataques ele não corre, então pode assustar muito a torcida. Eu acredito até que os jogadores hoje, eles têm essa capacidade de suprir essa ausência do Paulo Henrique Ganso no sistema defensivo. Eu sei que hoje o futebol não permite mais esse jogador que atue em apenas uma função. No entanto, eu acho que o Venano Diniz, que batalhou tanto para essa contratação, foi um dos caras que se movimentou no mercado, entrou contato com o próprio pessoalmente, apresentou o projeto. Eu acredito que ele tem uma carta na manga para recuperar o futebol do Paulo Henrique Ganso. É, mas você sabe que é um tema recorrente dele aqui no futebol nacional, tanto no Santos como no São Paulo, que ele é um jogador que não corre, e o torcedor fica meio louco com isso. Pois é, vamos aguardar então essa situação. Ele chega no Rio esse final de semana, a apresentação deve acontecer na segunda ou na terça-feira, e aí o Paulo Henrique Ganso, que repito, é o novo jogador do Fluminense. Aliás, vai ter o Clássico amanhã às 7 da noite, temos Vasco e Fluminense se enfrentando no estádio Manegarrincha. Coisas do Campeonato Carioca. É verdade. No mesmo horário, teremos Volta Redonda e Portuguesa, porque o Volta Redonda ainda briga, tem uma pequena possibilidade de avançar nas semifinais, precisaria aplicar uma sonora goleada diante da equipe da Portuguesa, e o Fluminense perder para o Vasco da Gama. E o outro jogo que complementa a rodada tem Madureira e Americano no estádio Conselheiro de Galvão. Só uma informação para ele fechar, se por acaso você estiver na zona norte da cidade amanhã ou na região de Madureira, esse jogo vai ser portões abertos. É jogo de graça, então se você quiser acompanhar a Madureira e Americano, pode presenciar lá que os portões vão estar abertos. Basta levar um quilo de alimento não oferecível para o jogo que consegue entrar. Fica então essa sugestão para você que quiser acompanhar a Madureira e Americano amanhã, portões abertos, repito. Jogão raiz. É isso aí. Por hoje é só, Amiro. Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçaliz. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Ministério Público do Rio de Janeiro pede suspensão de nova taxa do DETRAN. Prolagos pode ser multado em até 3 milhões de reais por poluição de praias em Arraial do Cabo. Bancos vão poder sacar valores do INSS pagos a pessoas falecidas. A Agência Nacional de Mineração vai pedir informações sobre medidas para seguranças de barragens. Governo britânico afirma que está determinado a deixar a União Europeia em março. E o presidente do México quer copiar Estado de Bem-Estar da Espanha. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Paulo Henrique Gomes. Rafael Costa. E Miros Marçaliz. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Clube da Fraternidade. Grande Jornal Rio Notícias de 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 Jornal Rio